Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado. Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado. Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado. Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado. Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado. Por causa das condições do tempo, o voo 409 para Paris está atrasado.